MÚSICA MÚSICA O... MÚSICA 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 het de Tomamos de assalto, entramos a milhão na cena Paredes de gesso e a cara colada botando terror no sistema Entenda que nós somos criança pra brincar nos pregaude Viemos e pregou respeito, pique, maçarico nos cofres Parceiro na porta automática e eu na sala de controle Combi cooperacional passando mal, tremendo com bonde Nós viemos pra fazer o som de maloqueiro tocar E com nós não tem conversa, é a nova ameaça do ar E se foda o Ibope e as suas musiquinhas melosas É batada de pitbull, meu tru, rajada de traca nervosa Todo muro deitado no chão, caralho, cê choro pra não ter velório É gangue, está pesado na rádio, cê rap supositório Nosso crime nesse momento é levar pra todos os cantos A rua apenita nas escritas em forma de cântico Espeta, logo pendrive, dá um play sem alvoroço Com nós e sem massagem original, aqui é bando e louco De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, só por nós tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, só por nós tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, bagulho é louco Tamo envolvido tomando de assalto as rádios Representando os bandidos e meu motivo é por amor Ódio e revolta, voz ativa no rap, ecoa nas trilhas sonoras Irmã de fé e na fé é construir castelo Sinceridade, cada vírgula é escrita nos versos No qual relato, dor, afeto, esperança Pelo rap até a morte, o sorriso das crianças Quebrada carente, veja a fé, conduzir os crente A solidão é uma semente plantada na mente Tem vaidade, é compromisso, a rua é sangrenta E as narrativas violenta que quebra as algemas De cara no chão, as rádios se rendeu a nós Nova ameaça, bang, loucos, monstro é veloz De cara no chão, eu vou caminhar com a alma Nas páginas da vida, superação e lágrima Nas ruas de São Paulo, vi sonhos alvejado A voz do exilado, continua tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, só por nós tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, de cara no chão De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, só por nós tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, de cara no chão Rap bom, som de drum, estilo é esse É nóis que tá, pode par que não tem Mr. M Não corre, não corre, deita, deita De cara no chão, somos a rua, somos o gueto Tamo na missão De cara no chão, no chão A rádio tá tomada Na faculdade das ruas Aqui a lei é na bala De cara no chão, nossa favela tá na contenção Na linha de frente, só monstro com disposição Estilo homem bomba, pronto pro arrebento A vida é dominada, o pavio tá aceso Dama da saia transparente, num olha pra mim De cara no chão, no chão Aqui é foda, neguinho De cara no chão, cuzão Aqui é o inferno Te apresento o bang, louco O exército paralelo Só dinossauro, Rex, respeite a história São várias na lista Aqui se for do rap moda De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, somos nós tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão De cara no chão De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão, somos nós tomando de assalto De cara no chão, nossa voz vai recuar nas rádios De cara no chão De cara no chão